Abertura Abertura Meu Deus! Descanse, Tenente. Quantos recursos ativos eu ainda tenho na área? Procurando. Aguarde. Conectando-o. Todas as equipes Sentinel. Verificação via rádio. Sentinel-2-2. Verificação via rádio. Sentinel-2-1. Alto claro. Então que porra a gente tem que fazer agora? Com clareza. Desçam e defendam a posição do porta-aviões. A caminho. Jesus. Atlas quer controlar o sistema de armas do porta-aviões. Colocaremos inibidores nos canhões eletromagnéticos e ganhar tempo. Tropas inimigas no porta-aviões. Vão tentar tomar a ponte do navio. Vamos nessa. Não vamos deixar que se safem. Eita, cara. Não quero fazer parte da aparência. Está atrapalhando o vídeo. Que beleza. Por isso que é foda às vezes aceitar a galera toda aí, né? Bom, pessoal. Continuando com vocês aqui no COD-AW. Caraca, mano. Explodiram a ponte Golden Gate, cara. Meu Deus. E, pessoal. Quem está falando da desincronização na dublagem é do jogo mesmo, galera. Infelizmente, né? Tem esse problema com a sincronização labial. Eu acho, né? Que o pessoal da empresa que dublou o jogo não teve acesso às imagens, cara. Só acho. Parece que eles só leram o texto e tal. Depois o editor jogou em cima, cara. Por isso que dá essa falha para a sincronização, né? Você tem que escolher as melhores palavras, assim, para se encaixar e tal. Eu acho que, no caso deles, eu... Quase certeza, cara. Que eles não tinham imagem, né? Para dublar. Questão de... Né? Da... Nossa. Acho que era a micro. É o da empresa, tipo... A Infinity Ward não querer vazar vídeos antes da hora, né? Porque deve ser várias línguas que foram dubladas. Geralmente, eles fazem isso para não ter vazamento e tudo mais, né? Mas eu não tenho certeza, né? Não posso afirmar. Mas a explicação mais... Lausível que eu vejo, assim. Para este caso. Vai, mano. Dá soco. Ó, o cara tá vivo aí. Merda, puta. Caramba. O maluco maldito usou o last stand lá e mata a gente. Caraca. Quem lembra do last stand no... W2, hein? Meu Deus, cara. Abaixa a droga nessa sua cabeça. Carme o inibidor. Tá, vamos... Vamos tacar fogo agora nesses caras aí. Vou avançar com tudo aqui. Mas que arma bosta que não mata, mano? Não, a quantidade de tiros que eu acho que já matou, mas não. Isso aqui que é um tiro e uma morte. One shot. One kill. Ó. É, então, né? Às vezes você precisa de mais. Se você não acertar o cara. Nossa, tá a hora, né? Ela deixou um bagulho de raio, mano. Multiplay lá. Uma versão especial que eu peguei naquelas caixinhas lá. Vem coisa aleatória. Vem uma dessa aí que o raio fica bem mais evidente, cara. É muito louco. Praia, eu te ótimo. Porra, mano. Caraca, sinto muito, cara. Vai eu ter que te excluir, velho, da PC. Porra. O cara vê que não foi uma vez, duas e continua mandando. Isso que é foda, às vezes. Aceitar a galera aí e tal. Eu tento aceitar todo mundo, mas... Só que ele deve estar lá na PC, né? Jogando, modo campanha, missão, tal, tal, tal. Ele acha que eu vou entrar na party pra conversar com ele. Que eu estou gravando, né? Tem que voltar a gravar offline, mano. Nem eu fazendo o PS3 lá. Acho que eu tirei todas as notificações do PS4, né? Menos convite pra party... É, pra party não, né? Pra jogo, só que infelizmente... Puta que pariu, velho. Pera aí, galera. Pronto. Beleza. Problema resolvido. Mitchell, instale o inibidor. Ó, tem outra sniper aqui. Mais munição pra nós. Impulsores, é caminho. Inibidor instalado. Falta mais um. Dois warbuts vindo do oeste. Então, galera, fica a dica pra você que, né? Tipo, não é que querer ser chato e tal, arrogante e tudo mais, né? Mas tenta aceitar todo mundo, né, galera? Mas, né? Pô, já viu que não foi duas vezes? Não fica insistindo, cara. Só vai irritar a pessoa, velho. Tá, vamos armar o outro aqui. Isso deve detê-los um pouco. Canhões eletromagnéticos seguros. Vamos para a ponte. Os vantes são inimigos, né? Bom, vamos lá. Ai, acabei me desconcentrando aqui do gameplay. Vamos lá, voltar. Deixa eu ver se eu consigo destruir alguns. Desliguem a propulsão. Não quero ninguém quebrando o pescoço. Nossa, 12 com a mira melhorada. Melhorada. Mas acho que vamos pegar a 12 não, mano. Eu vou ficar com isso aqui por enquanto. Temos que chegar a ponte. Filho da mãe. Sem energia. Mudando para a visão noturna. Olha só a visão noturna, cara. Todo o código que tem, né, cara? Nossa, que estranho. É essa, velho? Caraca. Meu Deus, mano. É muito esquisito. Prefiro aquela clássica verde lá, cara. Os caras ficam brilhando e tal. Essa aqui tá muito esquisita. Não curtir, não, mano. Na boa. Dá para enxergar a tal, mas eu prefiro a clássica, viu? Deixa eu desligar para mim. Ah, nem tá tão escuro assim, mano. Mas vou usar, né, já que é para usar. Acabou a bala já, mano. Caraca. Nossa, o cara tá com uma armadura, velho. Meu Deus. Nossa, desci a porrada nele e... O cara não morria, velho. Absurdo. Por aqui. O inimigo controla o sistema de defesa anti-área laser. Temos que passar para o outro lado do convés de voo. Droga, tremendo tudo aqui. Ó, fugiu. Minha cabeça... Inimigos, às 12 horas. Puta, mano. O cara entrou na frente bem na hora, velho. Puta, que páreo. Para o outro lado do convés de voo. Fica mais... Para a frente, né? Ninguém entrar na minha frente. Homem ferido. Contato, às 12 horas. Eles estão vindo do oeste. Inimigos, à direita. O nada. Inimigos perto do jato. Fogo. Inimigos, à esquerda. Contato, às 12 horas. Fecho com o inimigo. Cara chato, quem toma essa? Eita, tem outra aqui. AST, estou... AST! Putz! Ai, cacete, agulha. Tocar um frag nele. Cacetada, mano. Inimigos perto dos contêineres. Já era? Já era, já era, já era. Fogo supressivo. Comendo ele. Não dá, pai. Tão 11 horas. Caraca, mano. Tem fim não aqui? Taca, prima. Beleza, bora Opa Esse aqui fosse Nemi Pela porta Todas as unidades Detectamos uma força de resposta rápida da Astra se aproximando Cápsulas a caminho da sua posição Estamos quase na ponte Essa resposta não foi tão rápida não E da outra vez, puta que pariu mano Interceptando Nossa, interceptamos Meu Deus Não, a arma foi embora Aquele avião lá Oh, metralhadora pesada Apagão Voltem para a visão noturna Ainda não testei nenhuma arma dessa Apesar de não curtir muito Mas no modo single player Até que ajuda as vezes Passa aí Caramba Caramba Ok, vinculando Preciso que mire para mim Mitchell Vá para o terminal Mire naquele navio de carga Nossa, velho Que foda Mantenha firme no navio de carga Mitchell Nossa, velho Que caiu foda Passando para o segundo navio Nossa, mano Nossa, mano Que animal, velho Ele já é Esse é o Warbird aqui Mas que porra Não tem como voltar disto O que acontece agora? Agora? O Irons acabou de matar milhares de estadunidenses em território nacional Agora? A gente caça E enterra ele Sai, mano Kevin Space, maldito A ira de Atlas Bom, galera Terminamos então Mais um vídeo da nossa série E... Bom, deixa eu ver o que eu ponho aqui Acho que eu ponho Resistência Tá bom Bom Vejo vocês então Eu tenho a tecnologia Olha só Bom Vejo vocês então No próximo vídeo, galera Muito obrigado pela presença foda de vocês Like, favorito Se curtiu Assim você estará ajudando muito o canal E até a próxima Então Falou Fui